Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Os municípios têm dois órgãos, um deliberativo e um executivo. A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo de municípios e é composto por deputados municipais e por presidentes de junta. E o órgão executivo é a Câmara Municipal, sendo que no nosso caso a Assembleia Municipal conta agora com 35 membros, 21 diretamente eleitos e 14 presidentes de junta de freguesia. E a Câmara Municipal com 7 elementos eleitos. Estes dois órgãos são importantes para o debate político e para a formação das decisões do município. das decisões que têm que ver com o bem-estar coletivo, com as grandes opções políticas e económicas que o município faz. Sendo certo que a Câmara Municipal é um órgão essencialmente executivo, pese embora ter vereadores da oposição que não têm funções executivas e que têm funções essencialmente até de fiscalização, o órgão fiscalizador e de debate, por natureza, é a Assembleia Municipal. Fiz parte da Assembleia Municipal em dois mandatos, de 1997 a 2001 e de 2005 a 2009. E nesses dois mandatos procurei sempre dar o meu melhor, dar os meus contributos, as minhas propostas, as minhas apreciações críticas, muitas vezes até contra as orientações do partido que useu, nos casos do primeiro mandato, com o Partido Socialista. Ora, a Assembleia Municipal de São Pedro Sul está hoje condenada a um bipartidarismo. Por decisão dos eleitores é certo que opções não lhes faltaram para terem outras forças políticas representadas. Fosse o Bloco de Esquerda, fosse a coligação democrática unitária. Mas entenderam ir pelo bipartidarismo, os eleitores. E as consequências estão à vista. A fiscalização política é aquilo que se vê. Não são colocadas questões de fundo na fiscalização política da atividade executiva. E reinando o bipartidarismo, reina também o maniqueísmo, do é bom ou é mau, está num campo ou está noutro campo. Sendo que as posições que por lá vão ser tomadas, assentam fundamentalmente na tese clubística, na troca de galhardetes nem sempre da forma mais edificante e no lançamento de alguns palpites, sem que se veja por parte dos senhores deputados municipais na Assembleia Municipal de São Pedro Sul, a apresentação de propostas concretas para o município. Já assim não foi. E faço justiça ao próprio Partido Socialista, que no anterior mandato, tal como o Bloco de Esquerda, apresentou propostas e boas propostas, propostas estruturadas. O PSD hoje devia fazer esse papel na Assembleia Municipal de São Pedro Sul. E também não o faz. E a Assembleia Municipal tornou-se, em suma, um repositório de banalidades que são ditas no período antes da ordem do dia, num conjunto de ajustes de contas entre as duas forças políticas que a componhem e deixou de ter o papel de reflexão, o papel de produção da alternativa que outrora teve. Lamento pelo PSD, que é o partido de oposição representado na Assembleia Municipal. Mas lamento também que o PS tenha rompido com essa tradição que ganhou ao longo do último mandato de apresentar propostas e iniciativas, independentemente da Câmara Municipal. Digamos que hoje a Assembleia Municipal, pouco mais é que uma caixa de ressonância da Câmara Municipal, tendo em conta a maioria sólida que a suporta, e deixou de fazer aquilo que era esperado que fizesse. Que apresentasse alternativas. Que fosse algo mais do que um mero órgão de aprovação das medidas da Câmara Municipal. Nesse sentido, o município de São Pedro Sul perdeu muito. Não perdeu só pela ausência de outras forças políticas. Perdeu essencialmente porque as forças políticas que atualmente compõem a Assembleia Municipal, designadamente o PS, deixou de ter a vitalidade, a frescura de criar a alternativa que tinha enquanto foi oposição. não é bom para a democracia local que assim seja. E por isso é que hoje não vemos posições de fundo. Em torno da questão dos tarifários de água. Em torno da questão da aplicabilidade das 35 horas semanais de trabalho aos trabalhadores da Câmara Municipal. na fiscalização da atividade da variação e da termalistura. Ainda estamos a tempo, estamos a início de mandato para que isso mude. E são exatamente esses os meus votos. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta